Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que você está fazendo? Ai, 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 cara, peraí, me deu um nozelo Ai, meu irmão, não faz isso não, cara, meu pé Olha, o cara não tem nada a ver com o que aconteceu por lá Eu não tenho mesmo Eu não sei o que está acontecendo, cara, me tira daí Ai, ai Eu senti uns caras malucos lá Uns motoqueiros Olha, eu não tenho nada a ver, cara, não tenho mesmo Ai, pra que isso? O que você está fazendo? Olha, cara, é o seguinte Eu não sou uma pessoa, não Não sou mesmo Eu, eu Eu estou doente, é isso aí, eu estou doente É, como é que se fala? É psicopata, sei lá Distúrbio de personalidade, de irritimia Foi o que o cara do tribunal disse Você não vai me machucar, né? Meu Deus, você não pode me matar É só porque eu roubei as botas de um homem Ele, ele estava morto quando eu cheguei Ele não vai mais precisar delas O que você está fazendo? Eu, eu quero saber o que você está fazendo A corrente das algemas é de aço de alta resistência Você deve levar dez minutos para cerrar com isso Agora, se tiver sorte Pode separar o seu tornozelo em cinco minutos Você está maluco, cara? Você está me achando com cara de otário, é? Não me vejo com essa não, meu irmão Não faz isso comigo não, pelo amor de Deus, cara Eu sou doente Não faz isso comigo não, cara Não faz isso comigo não, cara A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL